Só sei que eu quero te amar, me sou com ele com a minha canção Viver sem você, não sei, hoje eu venho me declarar Falar que eu me apaixonei, ficar sem você, não sei Viver sem você, não sei, hoje eu venho me declarar Falar que eu me apaixonei Você é meu anjo, você é meu anjo Você é meu anjo Hebatim, nossa paninha, nossa paninha brilhar Hop! Hebatim, nossa paninha, nossa paninha brilhar